Não esqueci de falar no Twitter, que tá bom. Acho que tudo bem. Acho que tá tudo bem. Lembrando, vocês sempre dão um coin no bicho que vocês quiparam. Importante. Sabem quais cartas do Nerf? Acho que ainda não anunciaram, né? É desse início que a gente gosta. Não um dele. Eima, né? Bom, ele tem que ter uma quantia considerável de cartas aí pra conseguir tirar essa minha mesa. Então acho que eu vou ao borde. Ao borde. Acabou de postar sobre uma vaga de design de cartas na Blizzard. Nossa chance de corrigir o joguinho com alguém da comunidade lá dentro. Aí, ó. Aí, ó. É a punição dos magos hereges. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. Voltou a streamar pros brazucas faz tempo. Ai, faz tempo isso. Isso. Quando acontece esse nerf, eles dão pó integral. Um, das cartas nerfadas, né? Eu pensei que isso é muito bom com o trabalho. Vai ficar assim. Pra gente ver o que que rola. Se ele limpa, a gente faz isso. Se ele não limpa, a gente faz isso. Ai, se rendeu a Facehunter. Ah, então. Hoje que é o último dia desse deck de Insania. Se Yogi quiser. Tipo, eu poderia ter bufado aqui, né? Só que eu acho que ele fez o ping, porque ele tem aquela magia de... Que dá 2 de dano, talvez. Hoje que eu acho que ele tem uma magia de... Pode ser. Ah. Ah, interessante. Bom, tendo isso, capaz que eu vá de mesa de novo, né, assim, acho que me gusta, acredito em nerf level, nerf que vai mandar esse mago pro limbo, ah, eu acho que eles vão bem mandar pro limbo, viu? Oi, massa. Tudo bem, meu querido? Bom, essas coisas, ai, nossa, isso daqui tem que vir aqui, cara, 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 obrigada. Gente, uma interação que eu tenho muita dúvida, por exemplo, esse disparo, ele só recebe um de dano, mas aí ele recebe um de dano e os outros cinco vão cara, ou ele vai receber os três de dano e só tomar um mesmo? Então, queria muito saber essa interação, não vou testar, não vou testar, daqui vai cara, porque a gente tá sentando letal quase, né, mas era uma dúvida que eu tinha, assim, me surgiu. Ele deve tomar só um, mas aí o cinco vai na cara? Aí uma dúvida boa. Então, eu acho que era uma boa dúvida mesmo. Para, vamos, 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 demônio! Bom, vai dois caras, é isso, né? Boa tarde, Nay, tudo bem? Como se faz para entrar no competitivo de HS ou no BG? Então, no BG eu acho que não tem muito bem no competitivo, né? Então, eu acho que não dá. Opa! Vex! Opa, muito obrigada! Seja bem-vindo de volta! Obrigada demais por esse sub, ajuda muito, 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 muito mesmo. Obrigada, querido. Agora vai. Nossa, quanto texto, ó. Adoro pessoas conversando. Aí você chegou a jogar Rony Terra? Não cheguei a jogar. Não joguei Nádia. Nádia de Nádia. Nunca nem olhei para o jogo, mentira. Para não falar que eu não olhei, eu dei uma bisoiada, assim. Na verdade... Eu vou continuar fazendo o borde, né? Porque... Esse é o RNG de hoje, esteja como o de Monsanto no último jogo dele contra o Fled. É, e o de sexta-feira dele também, tenho que dizer que também está bem calibrado. Pode falar um pouco do competitivo, como está funcionando este ano. O que são as semanas da Grand Master. Toda semana são os mesmos jogadores, o que é a Master Tour. Então, Lucas, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube onde eu explico tudo sobre a Grand Master. Fiz na semana passada. Então, eu recomendo que você dê uma olhada por lá. Peraí que eu já... Vou pegar aqui para você. Aqui eu explico... O... Curtinho... Como que vai funcionar. É... Aqui, ó. É... São sempre os mesmos competidores, sim, né? Não muda. E a gente tem transmissão toda sexta, sábado e domingo, no caso. Durante oito semanas. E aí, na próxima temporada, no caso da região da América, vão rebaixar três. E aí, entram mais três decorrentes da Master Tour, que ainda vai ocorrer, né? Tem o Grimar agora e ainda tem a Dalaran, que vale já para a próxima Grand Master. E sobre as Masters, para quem quiser julgar, as qualificatórias, né? Para a Master Tour da Laran, elas começam nessa semana. Para, cara, cara. Please, please. Vamos ver. Muito bem. A Master Tour, é assim, se você ganha uma qualificatória da Master, ou se você faz quatro tops oito nessas qualificatórias, ou se você termina no ranking 16 do Legend, no final da season, você consegue um convite para jogar a Master Tour. E aí, conforme você for na Master Tour, são 400 convites, né? Aí, os melhores jogadores, eles vão ganhando uma pontuação. E quem tiver mais pontuação no final das três Master Tour do começo desse ano, ganha um convite para entrar na Grand Master, que é na temporada do... Na segunda temporada desse ano, no caso. Daí, tem mais três Masters esse ano, né? Depois do meio do ano. E aí, vale o convite para a primeira temporada do ano que vem. Venderam, crianças? E aí, o que a gente tira, né? Mas eu vou fazer um vídeo todo teórico, tudo mais, explicando. E aí, o que acontece também... O que a gente faz? O que a gente faz? E aí, na Grand Master, cada semana, cada duas semanas, troca o formato, né? Essas duas semanas são Conquista, na próxima é Especialista. E aí, essa semana, eu vou fazer um vídeo explicando todos os formatos também. E na outra semana, é o último herói em pé. Qual foi sua pergunta? Deixa eu ver. Tu acha que esse nerf vai resolver o problema com o Luna, assim? Eu acho. Acho que foi um bom nerf, sim. E assim, se continua sendo um problema, por conta dessa água, dessa água, dessa carta aqui, eles nerfam de novo. Confia na mãe, Blizz. Vai dar tudo certo. Eu acho que o deck não morre, mas não acho que seja um cheiro, assim. Hum... Eu acho que agora o deck esquece Luna, se foca só no Burn, que roda tranquilo. É, também. Eu sempre achei que era um deck bom, sem o Luna, assim. Leandro, se eu não me engano, pegou um top 8 sem o Luna, assim. Ah, foi nas qualificatórias da DreamHack. Quando saem os nerfs, amanhã. Amanhã, né? Bom, isso vai sempre... Esse sempre é mais dano, né? Se bem que... Se eu pegar esse, pode ser dano imediato, né? Eu acho que eu gosto de pegar esse nessa situação que eu coloco agora. Porque daí eu faço ele... Ai, vocês... O poder herói. Acaba sendo o mesmo dano que ia ser com aquela magia, né? E assim, tendo esse bicho na mesa, às vezes, esforça com que ele baixe um bicho também. Tipo, se ele tiver um dano mágico ou da... Da carta de um mundo, não sei. Ou daqui mesmo. Minha mão está cheia demais. Tá bem. Ele reduziu o custo antes de dar. Quando tem a entrega dos pacotes da GM. Então, disseram que é em 48 horas, né? Não, foi um cada umzinho mesmo, hein? Parabéns. Bom, ele tem que lidar com isso. Eita. Foi bem jogado, não tenho o que fazer. Bem jogado, ganhei. Vamos mandar uma brigada, né? Medo. Número. Ah, porque isso daqui é corda, né? Ai, não. Não. Caraca. Caraca. Vamos. Não, não piora ainda. O pior de todos. Aí eu vou fazer porque vai que ele encontra um counter spell. Olha como vem. Ganhou. Tá. Que medo. Boa tarde, esse deck de Hunter aí é baratinho Tem o COD Temos o COD Deixa eu ver se ele é baratinho Deixa eu ver Não é tão baratinho assim não É 4 mil Eu sempre fico na dúvida Se eu tenho ele sem a COIN Se eu keepo tipo isso Por exemplo Fala aí Flet Fala aí Flet Boy Conta pra nós É sem a arma lendária Não precisa dela Não é necessário Opa Marlon Thompson Marlon Thompson Muito obrigada por esse sub Seja muito bem vindo Obrigada 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 demais Ajuda muito A gente aproveita as mana Que a vida dá Se quiser entrar pro grupo Dos subs no Whats Só me avisar Que a gente te põe Obrigada mesmo Como eu já era um código De um deck meu Depois dessa partida Me lembra que eu te mostro Mas basicamente Você vai lá na sua coleção E aí Quando você tiver Com o deck aberto Você vai lá em cima Assim E aí vai tá lá Copiar o código Se ele pingou aqui Ai não era pra ter feito isso Eu achei que eu tinha um mais de mana Não sei porquê Que louca Que doida Nossa Meia tordoada ainda Calma aí Calma aí Bom E a gente aqui não troca Porque a gente quer Que ele tenha Lacaios Pra usar o nosso Lino Pode olhar o ato Ah Verdade Fox Bitch Sim Ah Temo Prova Um bloco Faz aqui Ele deu o baralho de Insane Esse que eu tava prestando atenção Não Então É ZZ Muito bem Tchau